Murila Azevedo Derrude em São Paulo não tem jeito Oi, o DJ que ta tocando e você rebolando ele fica maluco O G15 ta cantando e você rebolando ele fica maluco Tenta na bica do prostituto 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 Oi, eu te chamo pra treta, te deixo pelada Te boto de quatro, te dou tapa na cara Porque nós é o trem bala Nós é o trem bala Nós foguetas piranha Nós foguetas danada Oi, nós é o trem bala Nós é o trem bala Nós foguetas tantinha Nós foguetas danada Senta aí, quica pros prostituto E a bola pro bonde dos putos Tenta na bica do prostituto E a bola pro bonde dos putos Tenta na bica do prostituto E a bola pro bonde dos putos Uma sentada daquela nervosa Faz o tempo que tu foi Hoje tu ta de volta Que eu sei que tu gosta Essa é a hora Oi, o DJ que ta tocando e você rebolando ele fica maluco O G15 ta cantando e você rebolando ele fica maluco E a bola pro bonde dos putos 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 Uma sentada daquela nervosa Uma sentada daquela nervosa Faz o tempo que tu foi Hoje tu ta de volta Que eu sei que tu gosta Essa é a hora De todas que eu peguei Você foi diferente Não sei o que aconteceu Entre a gente Você deu uma foda Sensacional Uma sentada daquela nervosa Faz o tempo que tu foi Hoje tu ta de volta Eu sei que tu gosta Essa é a hora DJ Pugas DJ Pugas